Vai e vende consumidores no supermercado. Parece tudo normal. Mas para quem deseja garantir os produtos considerados básicos da Semana Santa, é preciso pesquisar muito. É que alguns deles tiveram alta de preços. Entre os mais tradicionais da época estão o ovo e a sardinha. O ovo, que custava em média 40 centavos, passou para 50. Há lugares em que o produto chega a ser encontrado por um valor bem maior. Enquanto o consumo de carne segue baixo, o preço do ovo registrou alta superior a 10% no mercado brasileiro. Nos últimos quatro meses, o valor do produto só vem crescendo. Mesmo assim, o período da quaresma e a preferência do consumidor por proteínas mais baratas ajudam a explicar essa valorização. Para quem quer garantir o ovo para as tradicionais tortas, a cartela do branco custa em média 10 reais e 90 centavos. Já a cartela do ovo vermelho não sai menos do que 12 reais. A sardinha, que era encontrada ao máximo a 2,80, a 2,90, agora varia de 3 reais e 15 centavos a até quase 6 reais. Outro produto que está com preço bem salgado é o feijão carioca, antes encontrado a 3 reais e 94 reais. Agora, praticamente 8 reais. Em relação às verduras, o preço do tomate disparou para 6 reais. A dona Tereza faz como pode para levar o produto para casa. Eu pesquiso, vou em várias lojas e depois eu volto comprando, tá? Mas eu não economizo em casa, porque se eu economizo em casa, eu estou comendo na minha barriga e eu não posso passar fome, tá? É, esses são apenas alguns dos produtos que tiveram alta, sem levar em conta o valor dos pescados, como o bacalhau, o camarão e o tradicional peixe, que costuma ser um dos mais procurados. Para este aposentado, tanto reajuste nessa época assusta. E para o consumidor que tem poder de compra bem mais baixo, o jeito é ter jogo de cintura para, na hora de pagar, não comprometer o restante do orçamento. E para o consumidor que tem que fazer,